E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente acabou de receber as mochilas da C84 Casco rígido Aqui é ela com a capa de chuva Essa mochila por dentro Ela tem aquela barrigueira Que a galera chama de barrigueira Tem os refletivos aqui Na parte das alças É bem macia nas costas E ela tem aqui Eu vou tentar mostrar É uma parte maior E aqui é mais fundo Pra circular o ar e você não suar nas costas Isso é muito importante Aqui você consegue guardar todos os seus Notebook Viseira Dá pra colocar uma jaqueta Ela tem suportes laterais aqui Pra você usar também Ela expande Ela pode Ela tem aqui Um bolso Na lateral Ela tem outro bolso aqui E o outro bolso na lateral Isso é bem legal Na jaqueta Na mochila Desculpa gente Aqui ó Aí você consegue expandir ela aqui Ela fica maior Cabe mais coisa dentro dela A gente tá com essa mochila Aqui na loja Quem quiser vir dar uma olhada A gente tá na avenida Paulista 575 Loja 213 No segundo andar O link pra comprar Também tá na descrição Do vídeo aí Se você quiser comprar Só clicar nessa descrição Aí que você vai Encontrar o link Tá Nosso whatsapp Pra você comprar pelo whatsapp É 011 9806 7042 A gente veio pra todo o Brasil Tá Ela é bem leve Bem gostosa de usar E funcional Valeu Galera Segue a gente aí no youtube Deixa um like no vídeo Se gostou Se não gostou Fala também aí Que a gente faz um vídeo mais detalhado Valeu Abraço